E o neoliberalismo? Fala pra mim. Porque as pessoas falam neoliberalismo, eu escuto nos lugares, mas eu não tenho ainda um conhecimento. O que seria o neoliberalismo? Neoliberalismo é entendido como uma fase de desenvolvimento do capitalismo em que você tem um novo avanço das classes dominantes dentro da realidade geral. Tem alguns princípios, né? Ele vai ser a ideia de que os trabalhadores vão passar por cada vez mais ataques à sua estabilidade de trabalho. Então essa é a ideia. Os empregos que as pessoas antes trabalhavam muito tempo agora não existem mais. Essa é a ideia da flexibilização do trabalho. Lembrei, a flexibilização das leis trabalhistas, a diminuição da participação do Estado nos serviços públicos e o aumento da participação do Estado nos serviços de segurança, a privatização de estruturas públicas, a destruição de orçamentos de empresas públicas. Essa é uma série de políticas, uma série de movimentos que as classes dominantes em cada país, em cada realidade, vão fazer pra poder avançar com um programa econômico e político que dava mais lucro pra elas. Porque nos anos 70, você tem uma crise de lucratividade da burguesia. As taxas de lucro da burguesia passam por uma certa estagnação. Elas diminuem. Então isso acaba promovendo... A burguesia olha pra si e fala Porra, os trabalhadores estão avançando, né? Nossos lucros estão diminuindo, a gente tem que inverter essa lógica. Então o neoliberalismo, eu entendo ele como um processo contra-revolucionário. Contra-revolucionário por quê? Porque ele é um freio no avanço que os trabalhadores vinham fazendo naquele momento. Então são várias políticas. Corte de gastos, privatização de empresa pública, diminuição de lei... Diminuição não, mas flexibilização das leis trabalhistas e que tornam o trabalhador mais vulnerável às atividades e às ações do capital. São várias organizações, movimentos que vão tentar implementar essas ideias na cabeça das pessoas com empreendedorismo, com... Seja um vencedor com essas ideias que vão ser as ideias que regulam hoje a economia brasileira, né? Isso é neoliberal. É, isso é bastante neoliberal. Você tem achado que está acontecendo um crescimento muito forte da direita pelo mundo? Enquanto você responde, eu vou desligar aquele ar, não sei você, mas eu estou... Você não está com friozinho? Não, tranquilo, fica com vontade. Mas está respondendo. Você acha que está crescendo a direita pelo mundo? Ah, eu acho que tem esse crescimento, né? Tem um movimento em que as classes dominantes estão avançando cada vez mais, só que é um movimento em que é um avanço que acontece porque os trabalhadores vão ficando, vão sendo pressionados pelas condições econômicas e gerais, assim, né? Da vida, como um todo. Então, a gente passou pelas contra-revoluções dos anos 90, né? O fim da União Soviética e tal. Então, todo o movimento comunista internacional caiu em descrédito, né? Aquela ideia de que a história acabou, o capitalismo venceu, né? Agora a história chegou ao seu fim. E nesse momento em que a crise se acentua, né? Que ela ganha mais corpo, sobretudo a partir de 2008, você tem uma condição dos trabalhadores que vai piorando, 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 piorando. Só que essa direita que cresce dentro desse circuito político mundial, ela cresce como uma falsa resposta, né? Uma falsa solução para esse problema, porque ela vai pegar essa insatisfação dos trabalhadores e vai transformar isso em capital político para ela usar no seu próprio projeto. Ao invés de... Porque a gente tem isso, né? A esquerda que a gente tem hoje é uma esquerda conformista. É uma esquerda que é derrotada. É uma esquerda que assumiu a derrota como um papel moral e bonito, né? Então, nesse momento em que essas contratações vão crescendo e os trabalhadores olham para a realidade. A gente tem a ideologia dominante, a perseguição aos comunistas, a indústria cultural, todos os processos que perseguem essas ideias, muitas vezes a direita vai acabar ganhando esse protagonismo como um discurso aparentemente radical, né? Aparentemente de mudança, porque ele captura essa ansiedade, essas angústias, e usa para poder tocar seu projeto. Justamente por quê? Porque a esquerda desistiu de fazer essa disputa por N razões, né? Tipo, é isso. O PT, por exemplo, nunca se propôs a fazer a revolução no Brasil. Nunca teve essa proposição. É uma pena, né? Porque está no poder, poderia arrasar. Olha, eu acho que é uma pena do ponto de vista da gente pensar que sim, né? De fato, que merda, né? Poderia ser diferente. Mas o que a gente está vendo é justamente o contrário. Justamente o contrário. É um programa político que fortalece a contra-revolução. Fortalece por quê? Porque está tirando o orçamento das áreas públicas, com o novo arcabouço fiscal. Porque está privatizando uma série de empresas públicas espalhadas por todo o Brasil. Porque estão fortalecendo os setores do agro. E que por mais que a gente tenha, por exemplo, esse fortalecimento ou essa valorização, né? De certos grupos que na época do governo Bolsonaro não se tinha, né? Que era isso, né? O governo Bolsonaro não se tinha. De novo, a gente cai naquela ilusão que a gente falou no começo. Você vai lá, defende, sobe a rampa, fala coisas, mas na política mesmo? Na prática também. Na prática, o que que tem? A gente teve um problema com o RG. O RG estava vindo bem transfóbico. Já é na... Ele poderia não deixar isso acontecer, sabe? Parece que agora vão mexer de novo. Mas o RG ia vir assim. Por exemplo, você passou pelo processo de transição, ou está transicionando, mas ainda não mudou os documentos. Então o novo RG viria com o nome social, pra você ter o nome social, até aí ok. Mas abaixo do nome social viria seu nome de registro. Então é um documento totalmente transfóbico, porque se você vai, como já aconteceu comigo, você vai num hospital ou em algum lugar, e você mostra, a pessoa por pirraça mesmo, pode acabar lendo o seu nome de batismo, e não o seu nome social de escolha sua. Não, e assim, essa é uma política, né? A gente tem muita... A gente tem uma série de políticas que estão sendo interrompidas, que estão sendo cortadas. Por quê? Porque o neoliberalismo também tem isso. Ele é a imposição de uma certa lógica pras pessoas. Qual que é a lógica? De que a economia de um país é igual à economia de uma família. Então, o Estado não pode gastar mais do que ele arrecada. Então, você impõe uma lógica de austeridade, uma lógica de corte de gastos. Porque o mercado fica ansioso, o mercado não confia, o mercado vira uma pessoa, né? Aquilo que a gente até comentou antes. E você vai... Acho que o maior triunfo do neoliberalismo é ter feito com que as organizações de esquerda aderissem ao seu programa. Então, hoje, por exemplo, o PT é um governo que tem políticas neoliberais, abertamente. Neoliberais progressistas, aparentemente. E progressistas, eu diria, até mais ou menos assim, né? Porque não adianta nada você ir lá no dia da posse com a galera na rampa, subir aquela coisa bonita e tal, e o orçamento dos direitos humanos dá 100 milhões de reais para poder fazer as suas políticas. Que nada, né? Que nada. A gente está falando de um ministério, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de um negócio para um território que é o quinto maior país do mundo e que está sob essa lógica. Que não revoga a reforma trabalhista, que não revoga a reforma da Previdência, que não revoga nenhuma desses movimentos que prejudicaram a classe trabalhadora, no final das contas, né? E aí, o que a gente escuta como resposta a isso? Ah, é conjuntura. Está difícil. A situação é complexa, né? Só que aí é muito fácil, né? Você se fazer de palhaço, você se fazer de idiota e falar, não, gente, é difícil, né? A esquerda tem algum nome para depois? A esquerda está sem nome, não está? Cara, eu acho que a esquerda não tem um nome para poder promover como, sei lá, sucessor do Lula. Eu não gosto muito dessa ideia de ter um nome para a esquerda. Porque a gente não pode depender do nome. A gente precisa de programa. Então, mas vai precisar de um nome para usar o programa, não vai? Não precisa de um programa. Como seria isso? Acima de tudo, precisa de programa. Claro que a gente precisa fazer a defesa da disputa da luta política no parlamento, né? Porque isso é uma outra coisa. As pessoas, às vezes, acham que os comunistas são contra essa ideia de fazer a disputa no circuito dos vereadores, da prefeitura e tal. E não é isso. Até porque um país grande igual esse vai precisar de algum governo. Não, e precisa para agitar as pessoas. Porque é nessas eleições que a gente ganha os destaques. Que a gente consegue essa tensão. Consegue tensionar o programa, né? Só que mais importante do que ter alguém, em específico, é você saber qual que é o programa político. Quais que são as ideias que estão norteando aquela candidatura, aquele sujeito, aquilo ali. Porque qual que é a ideia? É que aquela trabalhadora tenha um programa político que lhe dê autonomia e independência. Que lhe dê a capacidade de conseguir se mobilizar e se articular de maneira autônoma. De maneira em que ela não dependa de um nome. Que ela não dependa de um conchavo. Que ela não dependa de um recuo no sentido estratégico. No sentido do que ela quer construir para o seu futuro. Para o seu horizonte. E assim, eu acho que a gente vê hoje uma desidratação completa, sim, do governo. Cada vez pior do governo federal. Cada vez pior. Por uma série de razões políticas e tal. E que se mostram por isso. Uma política econômica que não corresponde aos anseios da classe trabalhadora. Que só beneficia os grandes capitalistas e os grandes grupos, né? Por mais que há... Você tem, por exemplo, uma diminuição da taxa da pobreza. Mas essa diminuição está acontecendo junto com quais outros fatores? Que o salário mínimo participa cada vez menos, por exemplo, da composição da renda nacional brasileira. Cada vez menos. O que isso significa? Desvalorização do trabalho. Então, tipo... Como que você quer construir qualquer tipo de perspectiva ou qualquer tipo de possibilidade de continuidade de um programa político? De um governo? Se as pessoas olham para o seu programa e falam Isso aqui é uma merda. E essa é a realidade, Paulo. Sabe? Eu acho que a gente tem que... Tem que falar a verdade para as pessoas. O programa hoje que a gente tem, que está em curso, sim, é um programa que prepara a antessala da direita. É a antessala da ascensão da direita. Porque se você olha um fenômeno em São Paulo como o Pablo Marçal, por exemplo, que é isso. É um cara que ele confunde a classe trabalhadora. Eu não acho que ele engana a classe trabalhadora. A classe trabalhadora não é idiota, não é burra de acreditar. É gente que está tão desesperada, que está tão assim querendo mudar de vida, que quer a prosperidade, que quer alguma coisa que seja significativa, que chega um cara doido e fala lá... Doido não, né? Meio doido, mas está ali com o projeto. E fala lá e bate não sei o que e tal. E consegue essa veiculação, consegue essa popularidade. É porque as pessoas ficam acreditando que vai ter esse milagre, né? Ele vai ganhar e tudo vai prosperar. As pessoas acreditam nisso. E aí quando entra um Boulos, vamos supor que o Boulos ganhe, e eu espero que sim. Não vai ganhar. Não vai, que pena. Eu acho... Mas eu gostaria, quando um Boulos entra, aí o Boulos faz uma pequena coisa, que é significante, o povo fala, mas o outro prometeu que a gente ia subir a montanha e não ia ter testagem. Mas a questão é essa, Paula. Qual que é o ponto do programa do Boulos, por exemplo, que empolga alguém em São Paulo? É isso que eu estou falando para você, mas eu acho que o outro também não tem programa. O Barçal. É Boçal também. O Pablo Marçal, ele não tem um programa que qualifica, mas ele tem essa fala que parece que vai... É que o lance é que ele volta... Ele está convencendo. Ele pega, sabe aonde? Ele pega justamente naquele ponto que dói para as pessoas e que a esquerda trata... A esquerda liberal, a esquerda hegemônica, a esquerda que se tornou hegemônica, dominante no Brasil, trata de maneira muito abstrata. Então, por exemplo, quando o Pablo Marçal fala sobre as pessoas estarem cansadas de quererem ter prosperidade, quem não quer ter prosperidade? Quem não quer ter uma vida melhor? Quem não quer ter... Quem não quer não ficar tanto tempo no trânsito para ir trabalhar? Quem não quer isso? Mas não vai conseguir mudar isso. Mas a questão é essa. Só o lance, não é se ele vai ou se ele não vai conseguir mudar. Não é isso que está em jogo. É o que a pessoa está esperando ouvir isso. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é ele consegue usar isso como um fator de mobilização. Ele consegue usar isso como um fator em que as pessoas olham para aquele programa e se empolguem por aquilo. Se empolguem por aquilo. Teve comício, né? Aquele comício que teve o hino em linguagem neutra e tal. Não teve. Quer falar sobre? Podemos falar, mas só para poder comentar que aquele comício foi um comício extremamente esvaziado. Galera, não foi. Por que não vai? Porque não tem esse sentimento. Porque não tem essa conexão. Porque essa conexão está morta. porque ela não exige, porque ela não empolga, porque ela é estéreo, assim, sabe? Ela é um negócio que você vê que não cria vida, que não cria movimento. Não cria movimento, porque essa coisa meio de ah, galera, parece... É quase um negócio meio... Parece que a gente está vivendo ainda a política de 2010, 2012, 2014, sabe? Aquela coisa meio... Está achando que o nosso adversário é o José Serra. Sabe? Que é isso. Que é tipo o José Serra e não outras forças. E não outros grupos. E aí isso é uma reflexão do quê, né? Porque muita gente fala, acho que com uma certa razão, por uma parte, o problema é de comunicação, né? A esquerda não sabe se comunicar, né? Não sabe falar. É, mas eu falei um pouquinho antes sobre... Mas eu acho que não é só sobre comunicação. Eu acho que tem uma questão da comunicação, mas não é a questão da comunicação que é o central, que faz com que esse problema exista, né? É a questão política. É o programa político, né? Por que o negócio não engaja? Por que ele não angaria essa vontade? Por que as pessoas não se sentem aptas para defender isso como seu programa? Porque é um problema político. Um problema político. Um problema de orientação política. Eu sinto uma lágrima descendo. Você acha que não tem mais chance? A esquerda deu uma... Não, pelo contrário, Paulo. Vai demorar para se... Não, pelo contrário. Fortaleza novamente. Pelo contrário. Assim, eu não tenho garantia nenhuma para as pessoas, assim, do que pode acontecer. A galera fala assim, ah, você acha que vai... Cara, eu não sei, velho. Não sei, eu não estou aqui para dar resposta para ninguém. Eu estou aqui para falar que eu estou convicto do que eu estou dizendo. A única coisa que eu tenho para oferecer dentro desse... desse inferno que a gente está vivendo é que eu estou extremamente convicto do que eu estou dizendo. Convicto. Eu acredito nisso. Com a minha vida, de verdade. Porque não tem outra alternativa. Porque não existe outra alternativa. Não existe. Alguém vai tentar falar que pode ter, não sei o quê. Não existe. Não existe. Eu acho que isso tem que ser defendido a ferro e fogo. Sabe? De que não existe outra alternativa porque senão a gente vai estar vendendo ilusão para o povo. como muitas vezes o povo foi iludido de que existia uma alternativa de que haveria a possibilidade de mudar as coisas e não só não mudou como piorou. Olha esse cenário. A gente tem um governo pós-Bolsonaro com 700 mil mortos na pandemia. O cara quase ganhou. Quase ganhou. Já é, né? Um sinal, assim. E aí, a esquerda hegemônica essa esquerda que é ligada a esses setores que estão compondo o governo e tal fica tirando sarro de que os bolsonaristas levaram 45 mil pessoas na Paulista no 7 de setembro falando Ai, desidratou. Acabou. Sabe quantas pessoas teve no comício do 1º de maio esse ano lá no estádio do Corinthians que foi ordenado pela CUT, pelo PT, pelo não sei o que. Sabe quantas pessoas, Paula? 6 mil pessoas. Gente. 6 mil pessoas. A esquerda consegue botar 45 mil pessoas na rua num sábado? Consegue fazer isso? Não dá pra gente subestimar o inimigo fomos por aqui, né? Não, é isso mesmo o inimigo não tem como subestimar não pode subestimar o inimigo sabe? E eu acho que é isso é muito dessa posição que você falou é uma posição não diria acadêmica universitária sabe? Necessariamente acho que tem também mas eu acho que é uma posição de um lugar meio de nós somos civilizados nós somos a razão a luz superiores superiores e eles são os bárbaros e eles são os selvagens e é por isso que a gente comentou até comentou, né? Ah, você vai trocar ideia com o Uber com o motorista de táxi se ele fala uma merda não sei o que tipo, é isso eu tenho menos possibilidade de sofrer uma violência por N questões mas as pessoas já pararam pra escutar o que eles têm a dizer? Sim, porque eles são a vitrine do povo que tá aí, né? Eles escutam eles ouvem e se a gente enquanto comunista não tiver esse compromisso de escutar essas pessoas e de justamente fazer esse enfrentamento de colocar essas questões na mesa no jogo quem vai fazer? O que eu acho o que eu acho não e eu tenho certeza que me incomoda um pouco na esquerda isso eu tô colocando me colocando também vamos dizer até que é meia culpa é eu acho que tem muito afrontamento dentro não tá organizado o suficiente, sabe? Tem uma briga profunda que inclusive tá acontecendo com a direita agora entre Bolsonaro e Marçal mas o que eu quero dizer é que tem muito dentro também eu vejo muita coisa pequena pra nós pra quem tá vendo de fora mas que não sustenta não dá liga sabe eu vou ter que te usar de exemplo por exemplo por mais que você e senhorita Bira tivessem seus estranhamentos ainda assim são duas pessoas da esquerda e aí quando vocês levam isso num patamar midiático fragiliza pra quem tá vendo de fora ao contrário Paula fortalece você vê dessa forma? é dessa forma eu acho que é o contrário sabe por quê? porque é tipo eu brigar com outra trans sabe? a gente se degradiar não degradiar mas a questão é brigar por quê? porque o que eu por exemplo qual que é o motivo que tá levando aquele enfrentamento? vou dar um exemplo eu tenho outras amigas youtubers trans são conhecidas eu não tenho problema com nenhuma então por enquanto não precisei fazer nenhum vídeo sobre por enquanto hein gente olha aí ó tá brincando eu talvez não faria porque eu posso ter esse estranhamento com ela mas eu sei o quanto é fragilizado o segmento ter o quanto a gente passa por perrengue gigante Nicolas Ferreira colocou minha foto no Instagram dele e acabou comigo então já tem outras pessoas pra fazer isso aí se eu colocar outra mana trans aqui e degradiar com ela aqui eu também vou estar colocando ela vulnerável entende? por mais que meu ideal seja perfeito e eu esteja certa do que eu tô falando supondo aqui então eu acho que a esquerda faz isso um pouco também eu acho que a esquerda tem medo de conflito eu acho que hoje em dia e é uma característica desse lugar mas conflitar com a direita ok mas entre a esquerda publicamente será? sim publicamente sabe por quê? porque é um debate público Paulo as pessoas tem que ser informadas disso dessas coisas publicamente e assim é isso se a gente não tá pronto pra poder ter essas discordâncias publicamente gerar um debate e gerar esse fomento pra entender o que tá acontecendo como que a gente quer construir uma hegemonia de pensamento pra mudar o mundo mas aí o taxista ele vai ver dessa forma? cara, mas da esquerda o que? se batendo? é eu não sei ele não vai ver tipo assim ah lá nem eles mano, não sei mas não é isso que tá em jogo acho que não é não é pensar tipo ah o que será que as pessoas vão pensar sobre isso não não é se não é se balizar pelo que os outros vão achar sobre isso é defender aquilo que dentro do do pensamento dessa organização política desse conflito é o que eleve a consciência da nossa classe pra um lugar que ela se torne apta cada vez mais apta a se tornar dona do seu próprio destino então quando eu faço a discussão por exemplo com o Bira sobre essa questão do derrotismo eu continuo afirmando eu continuo afirmando isso continuo afirmando isso porque tipo é muito complexo você apresentar um diagnóstico sobre a sociedade que tá tudo derretendo é tudo uma merda uma desgraça e tipo beleza você pode ter a crença pessoal a ideia de que acabou já era estamos todos aí e tal beleza e eu posso ter a crença contrária e defender isso publicamente porque o debate se faz assim as pessoas são formadas assim a gente se acostumar a uma ideia Paula de que o debate é uma coisa ruim ou melhor ainda o debate ele é ou um diálogo né então você pensa A eu penso B e nós continuamos aqui no nosso mundo né mas no final a gente é amigo e a gente não sei o que né essa coisa meio camiseta da união da amizade sabe e por um outro lado que é essa ideia do aquilo que é mais lógico mais racional mais inteligente vence né isso é besteira isso é bobagem não é assim que a banda toca tem uma uma entrevista da Roberta Close eu vou tô me usando de exemplo porque daí talvez encaixe no que eu tô tentando passar a Roberta Close deu uma entrevista recentemente num podcast e ela falou coisas que a transexualidade de hoje não pensa mais né ela falou coisas até que coloca ela de um lugar sexualizado um lugar de transfobia também ela se coloca nesse lugar muitas vezes e apesar de eu estar falando isso de maneira agora educada houveram outras pessoas trans que fizeram vídeos tipo detonando a Roberta Close é aí é claro detonando no sentido inteligente também não foram xingar ela mas foram fizeram fizeram esse debate falaram assim olha ela naquela época hoje ela não pode mais falar isso e tal só que com isso colocar a figura dela de novo a ser julgada e aí ela é julgada não por outras trans mas pelas pessoas transfóbicas se entende onde eu tô querendo chegar de que eu tenho minha posição também sobre a Roberta sobre qualquer outra pessoa trans mas quando eu trago isso pra cá aí eu tô colocando a minha também em julgamento e também em apedrejamento por outras pessoas que não fazem parte mas é que não tem como não ser assim não tem como escapar dessa lógica não tem como levar o assunto sem citar a Roberta por exemplo não, não tem como porque senão você tá criando um debate que não existe entendi você tipo não tá criando um debate pô você vai pegar por exemplo né a galera acha que por exemplo a direita não briga entre si isso é mito isso é mitologia a direita tem um programa mais ou menos coeso né que tem ali os mesmos objetivos mas as classes dominantes brigam entre si pela hegemonia e o tempo todo entendi historicamente então tipo assim se a gente quer avançar com esse processo de formação da consciência a gente tem que tá apto a produzir essas discussões publicamente sobre esses temas e aquela coisa a gente tem que se unir né se unir em torno mas se unir em torno do que? de novo a gente volta qual é o programa que tá sustentando essa suposta unidade? qual que é a ideia que tá norteando esse pensamento? eu não vou concordar com o Bira porque ele é meu amigo não vou concordar com o Bira porque eu acho o trabalho dele bom e aí por isso ele está isento de qualquer coisa e isso torna ele um cristalzinho não não pode ser assim a lecrim dourada lembra sempre disso não pode ser assim se a gente tá e é aquilo se a gente tá se propondo a fazer um trabalho de transformação política na sociedade a gente tem que entender que política é acima de tudo a arte do conflito e não é do conflito de eu odiar alguém não é de levar pro pessoal porque se eu gosto se eu não gosto não interessa nem pra ele nem pras outras pessoas só interessa a mim mesmo e a nossa relação no máximo mas é colocar esses pontos ó eu discordo disso e se você tem alguma outra pontuação pra fazer sobre isso pode mandar é isso é aquela coisa é essa ideia de que se a gente não tem essa prática como que a gente vai esperar conversar com alguém como que a gente vai esperar conversar com o taxista como que a gente vai esperar conversar com um membro da nossa família se a gente tem medo do conflito ou assim né é um negócio meio é razão absoluta né tipo ah ou um tá certo ou o outro tá certo e é isso não cara a gente precisa ter esse recuperar esse hábito recuperar isso de ver que as pessoas estão aptas pra conversar pra entender as coisas e quem não acredita nisso ou quem acha que isso é um problema é de novo um problema de orientação político claro porque tipo pô é muito fácil você falar que acabou sabe é muito fácil você dizer tipo que é um problema que tamo fudido não sei o que tal por quê porque realmente a situação é desesperadora a situação é é problemática a gente tem que ser pessimista tem que ser pessimista por quê porque ser pessimista não é não é que ser pessimista né mas quando a gente analisa a situação tal e a gente vai enveredando pro caminho do pessimismo o que é esse pessimismo o pessimismo é ver que a situação tá degringolando que a situação vai de mal a pior sim vai de mal a pior só que a gente pode ter posturas diferentes a respeito disso que é o fato de que bom a coisa tá piorando e eu posso só sair fora beleza as pessoas têm esse direito mas por exemplo o Bira que é uma pessoa pública uma pessoa que impacta a vida das pessoas e ele tem essa posição pública ele precisa enfrentar também eventualmente alguém que tenha a contrariedade com isso porque é a vida de uma pessoa pública da mesma maneira como ele tem o direito de fazer isso com relação ao meu conteúdo ao meu canal com o que ele quiser e eu vou levar isso na moral sabe por quê porque eu sei que não é sobre mim porque eu sei que não é sobre a minha pessoa um ataque a minha pessoa porque foda-se sabe e é isso é parte do jogo então você pode ter essa perspectiva de levar no caminho de que já perdemos e se a gente já perdeu como diria o amigo meu Jones então é melhor morrer um beijo Jones um beijo Jones Manuel eu vou levar um beijo Jones E aí